Olá meu povo, olá minha pova, chegou para todo o Brasil o limpa-survaco. O limpa-survaco vai deixar o seu survaco bem cheirosinho e bem delicado. Porque tem pessoas que passam por a gente com cheiro de inhaca, com cheiro de gambar debaixo do braço, né? Tem pessoas que passam por a gente, fede mais do que jumento tirar da carga. A solução chegou, o limpa-survaco, negado. Olha, você pega uma bandinha, você parte o limão no meio, pega uma bandinha de limão, passa no surraco, tá vendo? Você passa, passa, depois você pega outra bandinha de limão, passa no outro surraco, pode passar no outro surraco, pode espremer, tá entendendo? Galera, eu garanto, testada e aprovada, o limpa-survaco. Eu entrego a qualquer lugar do Brasil via correio, peço logo o seu limpa-survaco. A solução chegou, porque tem gente quando chega e pega...